Olá, meu nome é Fernando e eu vou apresentar o trabalho suporte a implementação adaptativa e distribuída de regra CEP para a internet das coisas móveis. Primeiramente eu gostaria de falar um pouco sobre processamento de fluxo. A cada dia nós notamos um crescimento na necessidade de inferir informação rapidamente. E essa necessidade vem acompanhada de um constante aumento na taxa de produção de dados. Existem duas características do processamento de fluxo que são particularmente interessantes. A primeira é a baixa latência, porque ao invés de guardar os dados para processar depois, no paradigma de processamento de fluxos, os dados são processados à medida que são recebidos. A segunda é a capacidade de levar em consideração o aspecto temporal dos dados. Isso significa ignorar dados antigos, que já perderam seu valor, ou ainda processar a mudança dos dados ao longo do tempo, desde que estejam dentro de uma janela atual, permitindo detectar, por exemplo, quedas ou aumentos súbitos. Alguns dos domínios onde comumente se aplica o processamento de fluxos são a detecção de fraudes em sistemas financeiros, o processamento de dados de sensores, monitoramento de localização e tráfego, e monitoramento de redes de computadores. Tendo o sistema de processamento de fluxos concentrado em um único nó ou clúster, tem a vantagem de uma manutenção mais fácil, já que está tudo concentrado em um único ponto. Porém, em essência, o processamento de fluxos processa os dados à medida que eles fluem da periferia para o centro. Logo, faz sentido dividir esse processamento entre os nós que compõem esse caminho da periferia para o centro. Além disso, o processamento distribuído dá suporte ao processamento local. Isso significa que regras de processamento, que dependem apenas dos dados de sensores conectados diretamente ao nó edge, podem ser executadas diretamente nesse nó. E se essa regra leva a alguma ação local, como o sol ou o alarme sonoro, a ação acontece mais rápido. A provável redução no uso de banda é outra vantagem do processamento distribuído, já que é comum filtrar os dados dutos a cada passo de processamento. Ou seja, os nós de processamento normalmente produzem menos dados de maior relevância do que recebem. Além disso, essa filtragem de dados costuma gastar menos energia dos nós edge do que o constante uso do rádio, Wi-Fi, Bluetooth e 4G para enviar os dados dutos. Uma das tecnologias de processamento de fluxo mais avançadas é o processamento de eventos complexos, CEP. No CEP, os dados são encapsulados em eventos e processados em um engine CEP. A maneira como os dados devem ser processados é especificada de forma declarativa através de regras CEP. Antes de implementar uma regra, é necessário que a engine conheça o tipo dos eventos que essa regra processa. O tipo de um evento é como a tabela de uma entrada no banco de dados, possuindo um nome e um conjunto de atributos. Se imaginarmos um conjunto de regras, onde o output de uma regra pode ser o input de outra, nós temos uma pipeline de processamento. Em CEP, isso é chamado de rede de processamento de eventos, ou APN. Podemos então imaginar uma APN distribuída, com regras interconectadas, porém rodando em dispositivos diferentes. Por exemplo, regras simples, que fazem filtragem de eventos, rodando dispositivos na edge, enquanto na cloud existem regras que agregam output dessas regras de filtragem, e regras mais complexas, com detecção de padrões. No nosso trabalho, nós utilizamos a engine SPCEP. ContactNet e M-Hub, ou Mobile Hub, são algumas tecnologias desenvolvidas no nosso laboratório que nós damos como base para o desenvolvimento do nosso trabalho. Primeiramente, o ContactNet é o Midware, que nós utilizamos como barramento de comunicação para a nossa solução. Além disso, nós utilizamos o M-Hub, ou Mobile Hub, como nó de processamento móvel. O Mobile Hub é uma aplicação Android, que serve como nó móvel no ContactNet. Dentro do Mobile Hub, existem dois módulos que foram particularmente úteis para o nosso trabalho. O primeiro é o S2PA, que é um serviço que permite a descoberta e conexão automática com objetos inteligentes via Bluetooth. O S2PA permite que o Mobile Hub colete os dados de sensores que vão servir de entrada para a nossa solução de SPCEP distribuída. O segundo módulo é o MEP, que é um módulo de processamento SPCEP que roda diretamente para o smartphone. Nós adaptamos o MEP para que ele se tornasse compatível com os requisitos do nó de processamento que especificamos no nosso modelo. Entrando na nossa solução, primeiramente eu gostaria de apresentar a sequência de etapas para a implementação de uma regra. O sistema recebe regras na etapa de entrada de regra. Nessa etapa, juntamente com a regra, deve ser definido onde a regra deve ser alocada. Essa definição pode ser um nó específico, ou seja, uma alocação direta, uma camada da internet das coisas móveis, ou um contexto. As camadas podem ser nuvem, nó de edge móveis, ou nó de edge fixo. Já os contextos podem incluir vários aspectos, como por exemplo localização, nível mínimo de bateria e capacidade de processamento. Além disso, é possível alocar a regra para apenas um nó da camada ou todos os nóis da camada. O mesmo vale para contexto. Apenas um nó do contexto ou todos os nóis do contexto. No caso de apenas um nó, ele é escolhido aleatoriamente na etapa de distribuição. Após a entrada da regra, ela passa por uma etapa de validação, onde é verificado se a regra está sinteticamente correta e consome eventos vários, ou seja, eventos cujo tipo já é conhecido no sistema. Então, a regra é distribuída para os nóis de processamento, de acordo com a especificação de alocação. A última etapa é a própria execução da regra no nó de processamento. Porém, o nó escolhido pode se desconectar ou sair do contexto especificado. Nesses casos, a regra volta para a etapa de distribuição. Essa aqui é uma visão geral de como funciona a nossa solução, que chamamos de Global Step Manager. Primeiro, consideramos o uso de um midway com entrega confiável de mensagens, que no nosso caso é o ContextNet. A nossa solução possui dois tipos principais de componentes, os nóis de processamento e o nosso central. Os nóis de processamento fazem o processamento dos dados e podem existir diferentes implementações para dispositivos heterogêneos. Já o nosso central cuida da distribuição das regras e garante o acoplamento das diferentes regras na rede de processamento de eventos. Um administrador do sistema interage com o nosso central para declarar novas regras e especificar como elas devem ser alocadas. Esse é o diagrama de implementação do nosso central. A API GCM Core oferece métodos para criar e atualizar regras e para especificar a alocação dessas regras, além de checar o seu estado. O validador cuida da etapa de validação que eu apresentei na sequência de implementação de uma regras. Se a validação falha, ele produz um erro. Se a validação é bem sucedida, o validador cria o tipo de evento que a regra deve produzir como saída e requisita ao expeditor de regras que distribua o tipo de evento aos nóis necessários. O expeditor de regras fica responsável pela etapa de distribuição das regras. Em caso de alocação direta, o expeditor de regras apenas encapsula a regra em uma mensagem e requisita que a interface com o text-net faça o envio para o nó especificado. Em caso de alocação para uma camada, o expeditor consulta um banco de dados a lista de nóis daquela camada que estão online. Se a alocação for para todos os nóis da camada, ele requisita a interface com o text-net que faça o envio para cada um deles. Se a alocação for para apenas um nó, ele escolhe um nó aleatoriamente da lista. O expeditor também atualiza o banco de dados com a informação de alocação da regra. Isso inclui o nó para o qual a regra foi enviada e se a regra pode ser realocada em caso de desconexão. No momento da escrita desse artigo, a implementação do GCM ainda não suportava a alocação de regras para contexto. A interface com o text-net faz a comunicação com os outros nóis do sistema. Além disso, ela escuta quando há uma conexão ou desconexão de um nó de processamento e reporta para o monitor de nóis. Em caso de conexão, o monitor de nóis insere ou atualiza a informação do nó no banco de dados. Em caso de desconexão, o monitor de nóis, além disso, informa o expeditor de regras, para que, se necessário, as regras daquele nó sejam realocadas. Este é o diagrama de implementação do nó de processamento. As interfaces de entrada de evento e de inscrito de regra são os pontos de entrada de dados do duto e de saída de informação processada, respectivamente. Ambas são interfaces de Java, que permitem que os usuários da plataforma implementem versões específicas para a sua aplicação. O nosso projeto já oferece implementações para o S2PA no mobile hub, como entrada de eventos, e sensores de atuações conectados às portas GPIO já se abertam. Assim como no nó central, o nó de processamento tem um módulo interface com o text-net, que cuida da comunicação com dispositivos externos. Quando esse nó recebe uma mensagem, ela é repassada para o gerenciador de mensagens, podendo conter eventos remotos, produzidos em outros nóis de processamento, ou podem ser mensagens enviadas pelo nó central, contendo regras CEP ou novos tipos de eventos. O gerente da engine cuida da adição e remoção de regras da engine-exper, assim como alimenta com novos eventos e coleta a saída das regras de processamento. Além disso, quando o nó de processamento se conecta ou reconecta, a interface com text-net emite um aviso para o gerente da engine, que por sua vez produz uma lista com o identificador e versão de todas as regras que estão sendo executadas na engine. Essa lista é enviada para o nó central, que confere-se a novas regras ou novas ações de regras que devem ser enviadas para o nó de processamento. Para os testes, nós utilizamos um estruturo de casa. O cenário do nosso estruturo de casa consiste de uma casa ou escritório inteligente. Nós utilizamos dois sensores de temperatura, cada um conectado a uma bole-rubo. Além disso, há uma Raspberry Pi, com um sensor de presença e um transmissor infravermelho, capaz de emitir comandos para um ar-condicionado quente e frio. Os mobile hubs coletam automaticamente os dados dos sensores e produzem eventos do tipo dado de sensor. Nós temos uma regra que consome esses eventos e produza eventos de temperatura média a cada 5 segundos. Essa regra era colocada automaticamente para um dos mobile hubs. Já a Raspberry produzia eventos de presença quando o sensor é ativado e executava duas regras CEP. Uma, que requisita a transmissão infravermelho que desliga o ar-condicionado quando não há nenhum evento de presença por 20 minutos. Já a segunda, consome os eventos de temperatura média produzidos nos mobile hubs e os eventos de presença. Esta regra é ativada quando a temperatura está abaixo de 22 graus ou acima de 26, em uma presença detectada. Nesses casos, o ar-condicionado é ligado. No primeiro teste, utilizamos apenas uma bole-rub e medimos o impacto na utilização de rede causada pela nossa solução. Para isso, desenvolvemos uma implementação estática para o mesmo cenário. Nessa implementação estática, ao invés de utilizar a nossa solução para a distribuição das regras, as regras foram programadas diretamente no código que rodava no dispositivo. Nós medimos o aumento no número de mensagens na implementação utilizando o GlobalSap Manager, quando comparada com a implementação estática. Como podemos notar, o aumento no número de mensagens acontece somente no primeiro intervalo de 10 segundos. Esse impacto é causado pelo handshake entre os nós de processamento e o nosso central e a própria distribuição das regras. Se desconsiderarmos o handshake, o impacto é reduzido consideravelmente. Esse impacto é uma consequência natural da dinamicidade e adaptabilidade da nossa solução. Para testar a adaptabilidade da nossa solução, utilizamos o cenário completo com dois mobile-rub. Depois que as regras já haviam sido enviadas e todo o sistema estava funcionando, nós desconectamos um mobile-rub para o qual a regra de geração de eventos de temperatura média havia sido enviada e medimos o tempo até que a regra estivesse funcional no outro mobile-rub. Repetimos o teste 10 vezes e apresentamos os resultados na tabela. Em média, a relocação da regra levou 3,23 segundos. No cenário em questão, isso não causaria grandes impactos, já que os eventos de temperatura média são gerados a cada 5 segundos. Em aplicações onde o tempo é mais crítico, será necessária a relocação mais rápida ou a inclusão de redundância. Muito obrigado e eu peço que quem puder confira o artigo completo. Ele tem bem mais informações que não couberam nessa apresentação. Obrigado. Obrigado.